O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná da Regional de Pato Branco está realizando a operação de intensificação da fiscalização nas culturas temporárias, nas áreas de soja e milho. Os fiscais do Conselho estão visitando propriedades para verificar a ativa participação dos responsáveis técnicos nos processos produtivos. O produtor recebe e assina um termo de fiscalização. O fiscal orienta e coleta dados. A ação utiliza sistema de informação georreferenciada para trazer segurança aos produtores. A equipe pretende visitar os 42 municípios e chegar a aproximadamente 300 fiscalizações até o final da operação. É uma fiscalização importante para saber se há irregularidades e garantir qualidade nos produtos. Para garantir que a presença do profissional aconteça. Então, engenheiro agrônomo em campo, dando assistência técnica, garantindo produtos de qualidade para a sociedade. A assistência técnica traz orientação sobre o manejo do solo, fertilidade, defesa sanitária, atua na prevenção de doenças da lavoura, utilização dos insumos de forma racional, controle químico, preservação ambiental e o combate a pragas. E traz estratégias que dão retorno financeiro. Quando ele tem uma produtividade maior, com uma assistência técnica, digamos assim, uma área bem assistida, a rentabilidade dele começa a aumentar, né? Então, começa a sobrar mais dinheiro produtor, que é o que a gente busca para ele, que ele tenha uma condição de vida boa também, né? Então, a assistência a gente busca sempre dar da melhor forma possível, a melhor qualidade, né? E também a gente sempre está buscando uma segurança alimentar para o produtor. Porque, no final das contas, o produto que ele está produzindo, que vai ser colhido, no fim das contas, vai acabar na nossa mesa, né? O propósito é garantir a assistência técnica adequada para a agricultura comercial. O produtor, Roberto Sartor, sempre recebe um profissional para tirar dúvidas. Uma orientação faz toda a diferença. Quem compra quer saber o que está comprando, né? E quem planta deve ter um pouquinho de consciência e andar dentro da técnica, plantar com técnica, com orientação agronômica, sempre.